Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar algumas coisinhas que chegaram lá da loja de velas, tá? De todo o processo, né? De organização. Hoje mais tarde eu vou lá no rapaz pedir pra ele fazer a arara. É super simples, porque aquelas que eu mostrei pra vocês, as plaquinhas de metal que eu ia colocar na parede, eu achei que ia ficar meio, sei lá, muito simplesinho, muito ruim. Resolvi fazer um outro modelinho, que eu acho que eu já deixei até no vídeo passado, mas vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem. E aí vou mandar fazer pra ficar mais arrumadinho, tá? O quarto. Chegaram cinco pacotinhos, chegaram quatro, mas em uma caixinha tem dois. Então são cinco comprinhas lá pra loja de velas, entre moldes, fogão, as etiquetas. Gente, eu tava super ansiosa pra esse trem chegar. Eu tô super ansiosa pra tudo chegar. Tem muito molde pra chegar ainda, tem termômetro. Eu preciso de algumas coisas ainda pra começar a fazer as lembrancinhas, fazer os meus produtos, né? Enquanto não tem os produtos, eu não posso fazer nada, não posso divulgar, não posso fazer nada. Mas eu já comecei a fazer algumas coisinhas e eu vou estar mostrando pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, conteúdo, não esquece de me valorizar, deixar o joinha e já se inscreve no canal também pra dar aquele apoio moral. Tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar o que chegou. Gente, eu tava esperando chegar a mercadoria pra mim e chegaram esses quatro aqui. Eu tava esperando cinco pacotes, mas chegaram quatro. E eu deixei pra abrir com vocês, tá? Vou colocar meu estilete aqui pra jogo e vamos ver o que chegou. Isso aqui é da loja de velas. Falei pra vocês que tá chegando as coisas aos poucos, né? Tava um pouquinho de sombra porque já tá de noite já. Eu tava viajando e cheguei há poucos minutos atrás. Já cheguei com comprinha. Chegaram essas peças aqui pra mim. Eu fui lá buscar, tá ficando curiosa pra abrir. Cadê? Esse aqui eu já abri que é o fogão. Eu tava esperando chegar, né? Porque eu preciso dele pra esquentar a cera. Ó. Espero que seja tudo ok. Eu não vou conseguir testar ele agora, agora, porque eu vou abrir as outras peças. Ó. A cera de parafina, ela é muito fácil de pegar fogo. Ela é bem formada, então precisa ser um fogãozinho assim, ó. Não pode ser aquele fogão de chama, sabe? É perigoso. Ó, vê os pezinhos aqui, depois eu vou encaixar, tá? Só pra mostrar aqui pra vocês a minha primeira comprinha que chegou. A segunda é essa aqui. Vão chegar muitas peças ainda. Ó, ó. Essas aqui são as minhas flores. São as flores provence, rosas provence. São dois modelos diferentes, ó. Essa aqui e essa aqui. Depois eu vou mostrar como que fica. Ah, tem um desenho aqui, dá pra ver mais ou menos, ó. E a outra é uma rosa mais aberta. Então, mais um pedidinho. Vamos ver o que é isso aqui. Esse estilete não deve estar muito bom, ó. Porque eu tô cortando, tá? Assim tá muito bem, não sei. Ah, tá. Esse aqui, gente. Essas são as etiquetas da loja. Que eu vou mostrar agora porque eu não divulguei ainda pra vocês direitinho, né? Mas deixa que chegar tudo pra mim, tá? E essa aqui é o molde dos balões, tá? Pra colocar nos ursinhos que eu vou fazer. Então, depois vocês vão ver como que vai ficar lindo. Essas lembrancinhas aqui, tá bom? E foi isso, gente. Era que até chegar mais uma. Não sei por que tá constando que chegou. E ainda não chegou, tá? Essas foram as comprinhas que chegaram essa semana. Tá escuro, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu acabei de chegar de viagem. Já vim abrir logo pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? E é isso. Gente, vocês acreditam que o rapaz que fez minhas etiquetas... Olha isso. Eu mandei errado a etiqueta, né? Com o nome. Era pra ser aromáticas. Olha como é que veio. Aromáticas. Simplesmente... Porque ele não teve... Pera aí. Gente, ele simplesmente não teve nem o trabalho de corrigir o que eu mandei pra ele. E assim, eu fiz à noite, sem óculos, ó. Chegaram aqui as etiquetas. Porém, não vou poder usar. Aí o que eu fiz? Entrei lá no Shopee, né? Fiz o pedido de reembolso. Foi aprovado. E agora eu vou fazer outro pedido de etiqueta. Porque essa aqui é inviável. Não tem como usar. Eu pedi, se eu não me engano, sem etiquetas. Ele fez direitinho. Só que ele não fez a correção do texto da etiqueta. Do que estava escrito na etiqueta. E aí não vai ter como eu usar. Pra vocês terem uma noção, gente. Ele não me mandou nem a prova. Tipo assim, olha, vai ficar assim. Eu dou valor em profissional assim, não. Eu acho que você tem que olhar o que você está fazendo. Não é o que o cliente te manda. Pra evitar constrangimento. Pra evitar problema. Tanto pra mim, como pra ele. E aí ficou, ó. O trabalho dele. Olha o tanto de etiqueta que tem aqui. São várias. Tem muitas etiquetas aqui. São várias folhas. Nem eu uso, nem ele usa. E além disso, ele vai ter que devolver meu dinheiro. É triste o negócio, né? Mas fazer o quê? Bora lá. Gente, meu espaço tá assim. Tá desorganizadinho, né? Porque não tem como organizar sem as prateleiras. Mas eu já tô tão feliz, gente. Com os meus moldes. Eu já comecei a fazer algumas bandejinhas, ó. Essa aqui mesmo. Eu só vou passar o verniz nela, né? Que é tipo uma manta acrílica. Ó. Já fiz essa aqui também. Porque eu tava experimentando fazer ela assim, mais manchadinha. Agora eu vou fazer o pote, né? De colocar aqui, ó. E a vela. Porque eu quero fazer kits, tá? Mas, ah, eu tô apaixonada, gente. Ó. Ela é manchadinha assim mesmo. E eu vou fazer o pote do mesmo jeito. E a vela vai ficar dentro do pote manchadinho. Deve ficar bem bonitinho, né, gente? Eu vou fazer com esse molde aqui, ó. No dia que eu fui fazer, é um pouco difícil. Não vou mentir, não. Explodiu. Eu fui virar ele, né? Pra poder tirar o pote daqui de dentro. E simplesmente explodiu o gesso em mim pra tudo quanto foi lado. Mas é isso aí. Tô aprendendo, né? Ó. Mais molde. Ó, de tanto de molde que tem aqui que eu tô doida pra usar, gente. Mas tá tudo ainda fora do lugar, desorganizado, né? Porque eu não tenho onde colocar. Eu vou ter que colocar a prateleira aqui, ó. Nesse vão branco. Pra poder fazer meu cantinho dar certo. Mas daqui a pouco já vai tá de boa. Falta ainda minha panela pra colocar aqui em cima. O termômetro. Aqui eu já comprei as espátulas, ó. As... As colheres, né? Pra mexer a cera. E é isso, gente. A atualização tá assim, ó. Já pintei o quarto, né? O quarto é pintado, todo branquinho. Não vou colocar nenhuma cortina aqui. Porque essa janela vai ficar aberta pra me dar mais claridade. Eu trouxe o meu espelho lá do outro quarto pra cá. E aqui vai ficar o meu espaço, ó. Bem aqui. Onde eu vou tirar foto. Onde eu vou fazer os meus produtinhos, tá? Deixa chegar minhas prateleiras. Que aí vocês vão ter uma noção mais ou menos como vai ficar. E eu vou começar a botar a mão na massa. Hoje mesmo eu já vou fazer mais algumas bandejinhas. Dessa aqui, ó. Tá? Várias cores. E já vou começar a postar também lá no... Na Shopee. Essas bandejas são muito baratinhas, gente. Pra vender. Muito. Eu acho que ela vai sair uns 19, 20 reais. Mas olha que gracinha. Dá pra colocar aí na penteadeira, né? Com colar, brinco. Dá pra colocar copo. Fazer porta-copos. Porta-xícara também, né? É muito fofa. E dá pra fazer de várias cores. Rosa, amarelo, verde. A cor que o cliente quiser. E aí eu vou tá fazendo vários modelinhos. Essa aqui é pra colocar um pote aqui em cima, ó. Vai ficar aqui o potezinho com a vela, né? E aqui também dá pra usar com algum potinho. Ou também com alguma coisa de... né? Uma joia, uma semi-joia, uma biju. Um enfeite, né? Dá pra fazer várias opções. Aqui dá pra ver que ele é bem grande, né? Mas depois que desenforma, ele é exatamente o tamanho da forminha. E é isso, gente. Gente, eu só vim mostrar aqui mais um passo aqui de como tá ficando, né? As coisas. Desorganizado ainda, né? Claro. Mas a prateleira ele faz no mesmo dia, gente. É só o prazo de eu ir lá. Porque eu viajei final de semana, né? Então é o prazo dele ir lá. Eu levar lá o material pra ele ver, né? Que eu tenho que levar a prateleira. E aí ele já faz. Eu vou colocar aqui. Vou montar bonitinho. Já vou organizar tudo isso aqui. E já vou colocar a mão na massa. Meu ferro tá ali porque eu pusei pra passar a roupa no final de semana. Eu tô aqui. Então, gente. Tô soltando aos poucos, né? As coisas. Porque não tem nada pronto ainda, né? Tá chegando os meus moldes. Tô chegando os meus produtos pra fazer as velas. Eu que fui muito ansiosa. Já fui mostrar logo pra vocês. Mas eu tô muito feliz com cada coisinha que vai acontecendo aqui, sabe? Porque... Ah, eu nem contei pra vocês, né, gente? Eu tatuei aqui, ó, na minha mão, uma velhinha. Que é o símbolo agora, né? Do meu novo negócio. E eu vou fazer tudo, gente, pra ele dar certo. Tudo. Tudo que tiver meu alcance eu vou fazer. Já comprei mais curso. Eu comprei alguns cursos de... Um foi de cestas, né? Porque tudo... Uma coisa puxar a outra. Buquê de bebidas. Comprei curso pra aprender a fazer jogo de banheiro. São vários cursos, tá? Eu tô investindo aí no meu negócio. Não é só velas, né? Porque uma coisa vai puxar a outra. Dá pra fazer um jogo de banheiro lindo acompanhando uma vela bonita. Colocar a cesta de... Cesta do dia dos namorados, um dos povos, né? Com velas também. Tudo uma coisa puxar a outra. E eu vou tá fazendo o meu máximo aqui pra dar tudo certo. Tá? Não esquece de deixar aquele joinha do incentivo. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou agora. Tá? E vai acompanhando os vídeos aí porque vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.